Olá pessoal do Congresso do Rio Grande do Sul. Meu nome é Ademir e faço parte do programa Residência Pedagógica. Existem suas atividades no Colégio Alíquio Franco, ao caso da velocidade baixa, na área do Bonfim. O nosso tema é um plano de aula, uma vida de porcentagem. Nós temos como coordenador a nossa professora Denise Guerra, os nossos talentadores é a professora Rita de Castro e o professor Joseph e o meu preceptor é o professor Thiago Reyes. O objetivo desse programa é incentivar a formação do paciente, buscando aproximar ele da teoria e a prática. O planejamento faz parte de um processo constante, através da qual a preparação e a realização e o acompanhamento estão intimamente ligados. Aí lembramos que a ação pedagógica é intencional e influencia na formação do educando, por isso precisa ser planejada pelo professor. O título da aula é uma vida de porcentagem. O tema da aula é a porcentagem, a unidade temática de números e a adaptação de seis horas aulas. O teu estudante vai aguentar. Ele vai interpretar a porcentagem, representá-la de todas formas, relacionar com a razão, efetuar cálculo, calcular a porcentagem de números, analisar a diferença entre valores presentes nas contas parceladas e à vista e resolver situações e cálculos percentuais. Além disso, ele vai resolver problemas que envolvam o uso de porcentagem no contexto diário. Qual a habilidade que pode ser desenvolvido? Ele vai resolver e elaborar problemas que envolvam o porcentagem, qual a ideia de aplicação de percentuais sucessivos, determinação de práticas percentuais. Preferencialmente, vai levar a utilização das tecnologias digitais, sempre possível no contexto da educação financeira. Quais os conhecimentos prévios? O aluno vai poder ver. Frações, números decinais, regra de três, proporcionalidade, operações básicas, um recusante causadelo quadro, cartazes, livros, textos, manuais, vídeo-aula, autofórmula, fonte e geofonte. A orientação de idade metodológica que vamos chegar. Primeiro, vamos verificar o conhecimento prévio do aluno. Depois, vamos dialogar com ele sobre situações que envolvam porcentagem no cotidiano, apresentar folhetos de loja, imagem de oferta, e junto com o aluno, vamos dar uma olhada na internet, buscar notícias e propaganda na qual estejam presentes as porcentagens. Vamos ver a relação entre facção e repetitivo, número decimal, facção centesimal e taxa percentual. Alguns dos jogos que vamos utilizar, é dos sites pouquinhos, tipo esse, que é um jogo da memória, só que o aluno vai ter que fazer um link entre porcentagem e fração. Temos esse outro jogo também, que é para montagem da figura, mas para montar a figura, o aluno vai ter que saber calcular porcentagem de alguns números. Vamos, ainda, analisar os materiais que a gente buscou na internet, e discutir sobre porcentagem no cotidiano. Vamos ter um trabalho individual, que a ideia é que ele faça um comentário sobre uma oferta de venda e uma oferta de emprestado, e apresentar de forma percentual a diferença dos valores que serão pagos e do valor financiado. Ainda pode trazer fotos, cartazes, print, etc. E, além disso, ele vai entregar o trabalho, e indo por final, vamos discutir sobre porcentagem e de quanto se gasta com a escolha que se faz entre o valor financiado e o valor parcelado. A avaliação vai ser a participação e o interesse deles, a avaliação escrita, a participação nos jogos e o trabalho. Aí nós temos nossa referência bibliográfica e os nossos agradecimentos.